O que é a discussão do serviço militar inicial? E consciente de deveres que a Constituição impõe a todos os brasileiros para com a segurança nacional. Então, prometo estar sempre pronto e cumprir com minhas obrigações militares, inclusive a de atender a convocação de emergência. E na espera das minhas atribuições, e dedicar-me inteiramente aos interesses da pátria, cuja honra, integridade e instituições defenderei como sacrifício da própria vida. O que é a satisfação de receber das mãos do Milton, há exatamente 30 anos, o meu certificado de dispensa de incorporação. Para mim é uma honra, meu amigo, saber que eu continuo ainda trabalhando como servidor público, comprando o serviço público de Campo Irei, do Estado de Santa Catarina, pela sua dedicação. Hoje, além deste documento que vocês vão receber, vocês vão receber o certificado de que são pessoas, cidadãos, cidadãos, homens, que estão servindo o Brasil, o Estado e o nosso município. Vocês hoje passam a ser reconhecidos verdadeiramente como cidadãos brasileiros e cidadãos à disposição da nossa pátria querida. Por isso, recebam este documento com muita gratidão e com muito respeito, porque ele representa não só o papel, mas um documento para a vida de vocês. A partir de hoje, vocês podem dizer que alcançaram efetivamente a maior idade. Podem ser reconhecidos e podem ser, inclusive, penalizados pelas coisas erradas que vêm ao cometer. Tenho a certeza que com a família cumprência, com a orientação que vocês recebem dos pais, da família de vocês, vocês vão continuar orgulhando cada vez mais o nosso querido município de Campo Erena. E este documento que vocês recebem hoje é um símbolo para que vocês continuem orgulhando cada vez mais a nossa cidade, o nosso município. Por isso, parabéns por estarem aqui, façam bom uso deste documento, continuem amando e respeitando a pátria brasileira e o nosso querido município de Campo Erena. Como muito bem lembrou o vereador Ademar, presidente da Câmara, o futuro do nosso município está na mão de vocês, nas mãos de vocês. Vocês são jovens das famílias de Campo Erena. O próximo prefeito, os próximos vereadores, as maiores lideranças das nossas comunidades, das nossas entidades, está na mão de vocês. Vocês têm um compromisso muito grande com o Campo Erena e com o Brasil. Por isso, esse compromisso deve ser todos os dias lembrado. Lembre-se também todos os dias de agradecer a família em vocês, de respeitar os pais de vocês, porque eles conduziram vocês até aqui e têm um compromisso muito grande com a educação e com o futuro de vocês. Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que continue abençoando o nosso querido município de Campo Erena e a pátria brasileira. Parabéns a todos. Leandro Rodrigues William Lago Leandro Rodrigues